Um prete novo, tchau. Ele veio ao prete novo lá que limpa as coisas, né? E veio na congregação, no hospital, né? De coisas, de... Mônica. Mônica. Eu que não era uma galera, mas era svelta. Svelta. E eu vi isso que o padre ali... Ela vai pensar, me vim dar as coisas e dar o prete. Porco, Madona, tchau. Vá, sofre, o prete lá que limpa as coisas, assim, né? E o senhor, tchau, dá-te a cruz, davanti. E sente um barulho, indrível, ele guarda, tchau, a Mônica. Limpa, tchau, como ela é na sexta. Pá, tchau, ele se vira, ele guarda para o senhor. Ele que diz, senhor, fa o que disso? Que o outro pregou-te a cruz e que a dito, cáve-me, tchau.